Henrique, então, ao vivo no Troca de Passos, Henrique, repetindo uma pergunta que eu já fiz pra você, dá pra perceber que você não tá com muita mobilidade no pescoço, né Henrique? Ainda tá sentindo dores? É, não, a gente teve um trabalho aí fora de campo pra que a gente pudesse, quanto menos, né, quanto mais tirar o incômodo, melhor. Mas acho que a gente se esforçou, todo mundo se dedicou, né, de campo, e o que importa é o resultado. Um resultado excelente, o Corinthians com a classificação praticamente encaminhada, no retorno tem dois jogos em casa, é uma situação que deixa todo mundo mais tranquilo? Cara, tranquilo não, acho que a gente sabia que ia enfrentar uma equipe difícil aqui, uma equipe complicada, e eu acho que a gente sabia disso e colocou tudo dentro de campo, acho que a gente tem que manter esse foco, manter essa pegada, né, não tem nada feito ainda, então a gente vai atrás disso pra que a gente possa lá no final conquistar nosso objetivo. Muito obrigado ao Henrique, e posso emendar aqui, Roger, Thiago, vou emendar aqui o Ralf que já tá falando, olha só. Qual o segredo desse time que todo mundo se entrega? Cara, aqui desde a minha primeira passagem sempre foi assim, sempre teve esse legado, desde a época do Mano, Tieti, o Carelli também, essa escolha é muito boa de todo mundo se ajudar, e claro que todo mundo quer jogar, então aqueles que entram aqui, por mais que seja 5, 10 minutos, ou entram no decorrer da partida, ou o jogo inteiro, todo mundo se dedica, e esse é o diferencial da nossa equipe. Muita gente até questionou quando você voltou, né, que o Gabriel tava muito bem, mas você agora aparentemente é o dono da posição ali, Ralf, você esperava uma readaptação tão rápida, ainda mais vindo do futebol da China, que muita gente fala que não tem o mesmo ritmo? Cara, é difícil, como eu falei, eu respeito muito o Gabriel, é um excelente jogador de suma importância, eu tô jogando agora no momento, na atualidade, ele tá respeitando, quando ele jogou também, eu também sou muito fã dele, deixei ele à muita vontade, a gente sempre tá conversando, porque todo mundo quer jogar, e é difícil você ficar contente e tá no banco, você tem que ficar chateado mesmo, mas se dedicar, continuar trabalhando, porque a hora que precisar, ele vai dar conta do recado, porque precisa de todo mundo, e é difícil, cara, eu não tive pré-temporada, você chega no decorrer da competição, e desacreditado, como sempre foi em toda a minha carreira, mas o importante foi que eu tive a humildade, dei um passeio atrás, e reconheci também que eu tinha que ficar no banco, a hora que eu precisou, eu dei conta do recado, e agora dá continuidade, e deixa na mão do Carilli. Durante a semana, você falou muito do jogo contra o Racing, que o Corinthians fez pela Copa Sul-Americana, no ano passado, você não estava nesse jogo, e o Carilli falou que...